Então, vamos dar sequência, nós arrastamos aqui o primeiro projeto, que foi um vídeo aqui para a linha do tempo, e aí fica mais simples agora de eu explicar essa linha do tempo. Aqui nós temos os controles referentes ao áudio e vídeo, vamos definir cada um deles. Como esse vídeo tem áudio, o interessante é que o Sony Vegas separa os dois e você pode trabalhar de uma forma diferenciada. Por isso, durante o curso de After Effects, eu falei que era interessante você trabalhar com a parte de áudio em um programa como o Sony Vegas ou como o Premiere, embora dá para fazer lá também. Mas aqui vocês vão ver que as opções são bem melhores. Aqui eu tenho o vídeo em si na linha do tempo, ocupando apenas 30 segundos, nem chega a 30 segundos, é menos. Porém, aqui vai ter um espaço preto, se eu der um preview aqui, um play, ele vai rodar o vídeo. E após rodar todo esse vídeo, ele vai começar a exibir uma parte preta. Por quê? O meu projeto tem aqui mais de 2 minutos e o vídeo não ocupou todo aquele espaço na linha do tempo. Então, é interessante que vocês saibam diferenciar isso aí. Depois nós vamos aprender a trabalhar a composição e ajustar isso. Talvez, devido à gravação no Camtasia, ele não mostre aqui o vídeo rodando de uma forma certinha. Então, isso aí vocês fazem um teste, só dá play e ele roda o vídeo que você jogou na linha do tempo. Aqui eu vou dar um stop para ele parar, ele para também o controle da linha do tempo. Se você clicar em cima desse ponteiro, que é a posição onde define o objeto, o local, a localização do seu vídeo na timeline aqui na linha do tempo, clicar nele, segurar e arrastar, vou fazer aqui, ou ele passa, se você fizer rápido, ele passa rápido. Repara que o áudio está em uma velocidade bem alta. Ou você pode também voltar, e o interessante é que ele volta também o vídeo, como se ele estivesse dando um review no vídeo, e volta também o áudio. Então, depois a gente vai testar com mais calma isso aqui. Vocês vão ver que é interessante esses controles. Perfeito. Aqui também eu posso aumentar ou diminuir a visualização do vídeo e a posição dele na timeline. Para aproximar o zoom na timeline, é só usar a rodinha do mouse. Rodou ela para cima, ele está aproximando. Repara que aqui ele vai colocar no tempo, também vamos trabalhar já já com o tempo. Rodou ela ao contrário, para trás ele vai afastando. Ok. Aqui abaixo também, opções para dar um preview, para fazer um recorte. Aqui também, em um determinado pedaço. Quando eu recorto, ele me dá a opção de salvar. Vamos ver na prática depois. Para separar isso aqui, ele está mostrando as propriedades referentes ao vídeo. Isso aqui é a opacidade dele. Então, eu posso aumentar ou diminuir nesse level. Já vou explicar ele de uma vez, já aproveitando que está com essas propriedades ali de início. Esse level é para mexer na opacidade. Olha como ficou fraquinho. Então, é a transparência do vídeo, opacidade. Você consegue controlar de forma simples. Aqui eu tenho a opção de deixar ele automatizado no Toast ou Let. Depois, nós vamos ver referente à qualidade dele também. Tem como aqui eu trabalhar com brilho, né? Que é o brilho, não. Desculpa. Com desfoque, que é o blur. Trabalhar aqui com o track motion, que é uma opção para a gente inserir, né? Algumas propriedades de tamanho, rotação, visualização aí dele. Depois, também, utilizaremos esse recurso. E aqui, deixar o vídeo sem áudio. Obviamente, aqui muda. Perfeito. Quero trabalhar separado o vídeo do áudio. Então, como que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse botãozinho. Ele minimiza ou maximiza o track motion. Então, aqui, ó, dessa forma ele está maximizado. Dessa forma ele está minimizado. Minimizei, eu consigo visualizar o 2. O que é o 2? O 2 são as propriedades referentes. Cliquei nele e já até mostrou aqui, ó. O 1 é o vídeo e o 2 é as opções referentes ao áudio do meu projeto. Então, eu tenho aqui para o áudio como também recortar, né? Um áudio aqui, começar a gravar e colocar no meu projeto. Aí, eu vou precisar, obviamente, do microfone. Tem as mesmas propriedades que eu falei ali de cima. Também de deixar mudo e trabalhar com a qualidade desse áudio. Perfeito. Se eu der play aqui, ó, ele vai executar o áudio. Repare, o áudio e o vídeo também, ao mesmo tempo. Aqui, eu tenho uma opção, vou dar um pause, que eu posso trabalhar o rate dele, né? Que é a velocidade, ó. Se você clicar e arrastar, ele vai rápido, ó. E também volta. Então, você pode controlar isso aí, né? Configurar isso aí. Vou voltar. Ele não está dando nada ainda, porque a linha do tempo está aqui na frente. Eu vou voltar ela para cima, onde tem vídeo. Ok, só clicar e arrastar. E se eu voltar o rate agora, vou fazer ali. Aí, ó. Ele vai voltar, né? Trabalhando no áudio ali, para mim também. Então, dá tanto para você avançar, quanto diminuir ele. Dessa forma que está mostrando o painel, ele está minimizado. Tem como também eu maximizar e utilizar mais opções ali, referente, né? Ao meu painel. Deixa eu, aqui, ó. Voltando, né? Como eu tinha falado e avançando. Como que eu maximizo ele? Eu dou um duplo clique e ele vai abrir mais opções. Ou clico aqui, ó. Para ele maximizar, como eu mostrei. Ele vai maximizar apenas agora o de áudio. As opções do áudio aqui são decibéis, né? Que é o volume slider. Eu posso diminuir ou aumentar o som. Vamos dar um play aqui, ó. Ó, aumentando, diminuindo o áudio. Então, dá para vocês trabalhar com ele. Dá um duplo clique aqui e você joga um valor inteiro também. Vou deixar zero, que é o padrão do vídeo. E isso aqui é o slider para controlar, né? Se vai ficar mais grave ou menos grave o som. Depois trabalharemos também com essas opções. Então, vamos lá.